No primeiro episódio da série sobre esse incrível país à beira do mar, Adriático, eu lhes mostrei um pouco sobre a belíssima cidade de Kotor, a encantadora Perash e muito mais. E prometi que a viagem, apesar de curta, ainda não havia acabado. E não acabou. De Kotor, em menos de meia hora de carro, eu já havia chegado em uma outra encantadora cidade de Montenegro. Se você está pronto para seguir essa jornada por uma cidade repleta de charme histórico, belezas à beira-mar e um toquezinho de luxo, então junte-se a nós enquanto desvendamos, hoje, a pulsante cidade de Budva, além de Petrovac, Svet Steffen e uma passagem por Podgorica e Lake Skadar. E começamos a nossa aventura em Budva, uma cidade que respira história desde os tempos antigos. Chegando a Budva, outra cidade aqui de Montenegro, já já a gente vai dar um rolê e eu vou falar um pouco mais dela e do porquê ela é tão diferente de Kotor. Qual será que eu prefiro? Vamos descobrir já já. Essa cidade, que tem um aspecto bem mais moderno do que Kotor, por exemplo, é também três vezes maior do que sua vizinha, possuindo 18 mil habitantes contra os pouco mais de 5 mil habitantes de Kotor. Enquanto percorremos as estreitas ruas de paralelipípedos da cidade velha de Budva, testemunhamos séculos de conquistas e culturas entrelaçadas, tamanhos as mudanças de domínio que ocorreram por aqui. Budva é uma das cidades mais antigas do mar Adriático, tratando de mais de 2.500 anos e já foi influenciada pelos gregos, romanos e, como outras cidades que visitei na parte 1 dessa viagem, pelos venezianos, que dominaram a cidade por mais de 300 anos. Budva passou ainda pelo domínio da Áustria, França, Rússia, pelos nazistas e, mais recentemente, fez parte da Yugoslábia. Mas mais impressionante de tudo, ao visitar essa cidade, é perceber o quão rapidamente ela se reconstruiu depois de ter sido praticamente devastada por um terremoto em 1979, o que é ontem em padrões históricos. Quase tudo foi completamente destruído, inclusive sua old town, mas trabalhos minuciosos de restauração trouxeram de volta à vida esse pedaço muito especial da cidade. Ir às praias do entorno dessa cidade velha traz uma sensação verdadeiramente bucólica, ao se tomar banho nessas águas cristalinas, bem ao lado de muralhas com milênios de história. Budva é o destino turístico mais popular de Montenegro, e se você gosta de agito, vida noturna, muitos restaurantes e bares, além, claro, de lindas praias, esse será o seu lugar, com certeza. Mas fica uma dica que eu pouco dou nesse canal, dê preferência a vir no verão. Ok, eu visitei no final de outubro, que já é outono, mas a cidade já estava visivelmente com um ritmo diminuído e clima mais inconstante. Eu prefiro, mas a Budva do verão certamente terá um ritmo mais agitado, mais bares e restaurantes abertos e cheios, além do calor e das cores do verão. E claro, será mais cara também, é bom lembrar. E como sempre, para dicas mais específicas sobre quais restaurantes eu indico, você pode consultar tanto no www.cafécombigode.com, como me seguir lá no Google Maps, onde eu faço review de todos os lugares que eu vou, basicamente. Aqui, ao contrário de Encotô, não há ninguém querendo ser discreto, muito menos as construções, que são mais modernas, mais luxuosas, e sim, há bem mais ostentação do que lá em Cotô, mas nada que incomode. Seria talvez uma espécie de Jurerê Internacional à beira do Adriático? E lá é a cidade de Budva. E daqui vocês conseguem ver a diferença para Cotô. A quantidade de prédios grandes. Digamos assim, de desenvolvimento moderno, comparado a Cotô, que é uma cidadezinha bem, na minha opinião, mais charmosa. Budva é uma cidade em que, seja lá qual for o seu gosto, você terá muito a aproveitar. Com uma bela orla, bonitas praias e uma noite muito agradável. Com ótimos restaurantes para todos os lados, além de muitos lugares incríveis para visitar nas proximidades. Além, claro, dos tradicionais gatos de Montenegro. E se você não entendeu por que eu falei tradicionais, depois desse vídeo, checa a parte 1, lá sobre Cotô, que eu explico por que Montenegro tem tantos gatos e por que eles são tão queridos por aqui. E por falar nisso, bem pertinho dali, você poderá visitar um dos lugares que mais me chamou a atenção em Montenegro. O que é que está aqui atrás de mim? A ilha de Svatsstéphane. E ela tem vários altos e baixos na história. Ela começou como uma ilha de pescadores, que foi fortificada, uma vila de pescadores na verdade, que foi fortificada para proteger de ataques turcos, inclusive para roubar tudo que era comercializado por aqui. Depois, quando Montenegro, que passou a ser uma parte da Iugoslávia, eu acho que até nem falei isso no vídeo até aqui, mas acredito que vocês saibam. Montenegro, Sérvia, Croácia, era tudo parte da Iugoslávia, da antiga Iugoslávia. Quando isso aconteceu, eles compraram essa ilha e transformaram num resort de luxo, que depois da queda da Iugoslávia, lá por volta de 1990, ficou bem deteriorado e foi restaurado e reaberto em 2006 como hotel. Acho que chama Hotel Aman, alguma coisa. E é bem caro para você se hospedar aí, mas também vale bem a pena para quem tem o dinheiro. E só para vocês terem uma ideia, para você entrar nessa praia aqui, que não é nem lá ainda, que tem uma mesa e uma cadeira, são 180 euros. Svet Stefan é uma ilha que é uma obra-prima arquitetônica e, hoje em dia, um refúgio de luxo. As casas de pedra, conectadas por passarelas, têm uma presença majestosa sobre as águas cristalinas. Antigo refúgio de celebridades e artistas, Svet Stefan é um símbolo de elegância à beira-mar e cobra seu preço por isso. E se você é como eu e gosta de praias assim, tranquilinhas, duas dicas. Uma, chegue cedo. Cedo mais ou menos, né? Agora já vão dar umas 9 horas da manhã. E a outra, venham fora do verão. Estou no final de outubro aqui. Não é a melhor época, porque já está esvaziando, se você quer mais agito, se você quer mais movimento na cidade. e até um pouco mais de calor. Não está frio, definitivamente. Mas se você quiser um pouco mais de calor, venha mais cedo, venha ali em setembro, que você vai encontrar tudo isso. Mais tranquilidade, ainda sem fio, e ainda com as coisas abertas e movimentos. Essa época se mostrou pra mim muito legal. E eu vou deixar uma pergunta pra vocês aí. Uma praia de pedras assim, que incomoda vocês? Num paraíso como esse? Ou não faz diferença? Deixa aí nos comentários. Contudo, o hotel que ficava mesmo na ilha, fechou durante a pandemia. E os locais começaram a fazer pressão contra as obras que eles pretendiam fazer antes da reabertura. E os locais também protestaram pela abertura total das praias que a cercam. Sendo que hoje, o hotel mais próximo que opera na região fica um pouco mais atrás, após uma agradável trilhazinha. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Você pode ir até lá de barco, mas eu fui de drone para mostrar para vocês. E a menos de 30 minutos de carro de Petrovac, tem outro lugar impressionante desse país, incrível para se visitar. E ele é o maior lago dos Balcãs, o Lake Skadar. As águas tranquilas do Lake Skadar, um paraíso natural compartilhado entre o Monte Negro e a Albânia, impressionam. Mas é mesmo os seus arredores que são simplesmente deslumbrantes, com paisagens que lembram muito em alguns lugares a de países tropicais, como a Indonésia e o próprio Brasil. Com suas águas calmas e cênica paisagem montanhosa, o Lake Skadar é um refúgio para os amantes da natureza, possuindo ainda fortes para serem visitados, e passeio de barco para admirar paisagens e fazer aquilo que é muito comum por aqui, o birdwatching, ou simplesmente observar os pássaros. Bem ao lado desse impressionante ecossistema, chegamos na capital de Monte Negro, Podgorica, uma cidade com algo em torno de 200 mil habitantes, que concentra 30% de toda a população do país. Que lembre, não é lá tão grande, com 640 mil habitantes. Não era nem meu plano passar por aqui, mas como era tão pertinho do Lake Skadar, eu passei. E valeu a passagem. É uma cidade com uma fachada moderna, mas que esconde muita história em suas construções e pontes. Tendo sua importância ligada a sua localização, à beira do longo rio Moraca. Essa localização foi muito bem aproveitada, no passado, pelo Império Romano. E apesar de chegarmos ao fim dessa viagem, não chegamos ao fim de Monte Negro. O norte desse país ainda aguarda belezas incríveis, quase que como seus próprios Alpes, incluindo estações de esqui, algo que esse canal gosta muito. Além de templos incríveis e muito mais. Mas isso ficará para uma futura nova visita a esse país incrível, que eu repito, vale a pena de ser incluído em sua lista. E bem no topo dela. Ou, depois de ver dois vídeos dessa série, você ainda duvida disso.